Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube! Eu nem ia fazer vídeo sobre isso, mas como falar da polêmica do momento sempre dá vil? Você ouve falar, né? Se você acredita que a arte é apenas aquilo que lhe parece bonito, agradável, né, está em concordância com os seus valores pessoais, precisa do uso de algum tipo de técnica ou talento notável para ser produzida, desculpa aí, mas você não tá interessado em arte, você tá interessado em ser mimado e agradado, só isso. Bom, se teve algum vacilo do Santander, o Banco Comunista do momento, foi fazer uma exposição com teor bastante explícito sexualmente falando, né, até certo ponto, sem que houvesse uma faixa etária definida, né, uma faixa acima dos 18 anos de idade, eu acho que isso foi um dos grandes vacilos. Não rola mostrar esse tipo de coisa pra criança, não rola mesmo. Se hoje em dia nenhum marmanjo com mais de 18 anos de idade tem algum tipo de discernimento pra lidar com esse tipo de assunto, com esse tipo de situação, quem dirá uma criança, né, uma criança que tá aí participando por um sistema de ensino brasileiro que é atrasado, que é tosco, né, que é sucateado, né, um ensino merda, um país atrasado pra cacete, culturalmente, que acaba associando tudo de alguma forma à apologia, tudo é apologia. Bom, e outro vacilo foi usar de recursos da Lei Rouanet, que teoricamente, em tese, não é dinheiro público, né, é dinheiro de iniciativa privada, mas nós sabemos que no frigir dos ovos, que na grande realidade a coisa não é bem assim no final das contas, né, pra custear uma exposição sobre algo bastante espinhoso, né, sobre um contexto, um assunto bastante espinhoso, justamente nos piores momentos sociais que a gente vive na nossa sociedade. Então, tipo, foi vacilo, velho. Tá mais do que claro que o povão, em geral, anda cada vez mais cheiro e não me toca. A gente tem uma espécie de cabresto autoimposto cada vez mais abrangente. E as pessoas sofrem de uma espécie de hipocrisia galopante, pagando, em alguns momentos, o defensor da moral e dos bons costumes. Em outros momentos, pagando libertário de shopping center, desconstruidão. A boa e velha polarização de tudo, né, onde você não ser radical e procurar ser mais razoável, procurar algum equilíbrio, é feio. Achei exagero até uma suposta criminalização das obras ou do evento em si. Opinão pessoal, eu vi algumas obras, achei feio, achei de mau gosto, não curti, eu concordo que sim. Existem algumas liquidez, respeitam alguns conceitos religiosos, algumas ideologias, ok. Agora, criminalizar a parada? A boa, meio que forçação de barra. A mim soa muito mais como resultado de uma onda supostamente conservadora, sabe, que varre o país do que alguma coisa realmente legítima. E é claro que do ponto de vista comercial e midiático, é um puta de um tiro no pé um banco se prestar a fazer este tipo de exposição em tempos de tanta sensibilidade, né, em tempos tão sensíveis acerca de questões sociais, de gênero, né, né, não sei o quê, em contrapartida com toda essa pira metida conservadora, entendeu? E é claro que tem uma série de coisas que poderiam até ser criminalizadas, com aspas bem grandes e gritantes. Porém, eu acho engraçado que só é crime quando aperta o teu calo ideológico, não é mesmo? Isso independente da tua ideologia, seja ela religiosa, política, whatever. Então, assim, partindo do princípio de que eu vi algumas obras, não gostei, achei mal gosto, achei desagradável, pessoalmente não achei da hora, certamente eu não consumiria, ok? Porém, não é porque não me agrada, mas é porque não me interessa. Realmente não foi um assunto que me interessou. E eu sequer ficaria sabendo dessa tal, dessa exposição, se não fosse pela internet, se não fosse pela choradeira, por toda essa exposição, dessa situação toda, de forma tão exacerbada pelas pessoas. Esse vídeo não existiria, se não fosse por isso. E você, gostando ou não de mim, gostando ou não do modo como eu falo, ou expõe o que eu penso, ou deixo de pensar, também não estaria aqui me dando view. Entendeu a comparação? Porém, uma vez que tal assunto se tornou tão polêmico, eu estou aqui fazendo um vídeo sobre isso, justamente por saber que pode ser uma remota possibilidade de aumentar o meu número de visualizações inscritos. De resto, meu irmão, só a cagação de regra sobre conceitos de arte que não fazem o menor sentido, ou então a demonização de algo que foi feito exatamente com a intenção de chocar. Ou seja, ponto para os artistas e para quem organizou essa tal, dessa exposição. A intenção deles foi alcançada. E mais uma vez repito, eu e mais um monte de gente sequer ficaria sabendo de tal evento se não fosse por toda essa celeuma na internet. A propósito, tem algumas obras que constaram nessa exposição e que sequer são novas. Só foram reunidas pra isso. Eu poderia falar sobre a diferença entre expressão artística e apologia. Eu poderia falar que retratar, seja lá o que for, nem sempre é necessariamente apologia. Eu poderia falar um pouco mais sobre como a arte não precisa ter juízo de valor. Que não está atrelada à beleza, estética, necessariamente. Nem a sua concepção do que é belo ou não. Sequer precisa ser bela aos seus olhos. Poderia até mesmo falar um pouco mais sobre o NBL, que nada mais é que um bando de moleque hipócrita cagador de regra, etc, etc, etc. Mas seria gastar saliva à toa. Ninguém está interessado em informação, e sim em polêmica. E aqui está o seu vídeo polêmico de bandeja pra vocês. E pra quem acha que a exposição é a coisa mais correta, mais certa do mundo, que tá tudo certo... Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos... Eu poderia falar sobre a captação de recursos por meio de dinheiro que dizem não ser público, mas que no final das contas a parada é um pouquinho diferente, não é exatamente idônea. Poderia falar um pouco mais sobre a necessidade de uma classificação indicativa de idade pra fazer determinado tipo de exposição, etc, etc, etc. Mas ninguém tá afim de ser razoável e apontar o dedo pra si próprio. Então também seria gastar saliva à toa. Eu também poderia falar sobre o boicote econômico, que muitas pessoas estão vociferando na internet, que vão desfazer as suas contas do Santander, e bababá, e vão fazer, e vão acontecer, mas que na verdade não vão fazer porra nenhuma. Que infelizmente eu sei que é da boca pra fora. Amanhã vão estar tudo lá na fila do banco lá, e lá lá no caixinho eletrônico do Santander, pra tirar o seu dinheirinho, fazer suas transações bancárias do mesmo jeito, como sempre fizeram. E eu só acreditaria em boicote se eu visse nos próximos dias filas homéricas na frente das agências do Santander e da galera revoltada realmente fechando as suas contas por lá. Algo que obviamente não está acontecendo e provavelmente não vai acontecer. Até porque boicote, nessa altura do campeonato, depois dessa exposição absurda que fizeram desse caso, sou até irônico. Na realidade, eu acho que todo mundo tem o direito que se manifestar e falar que gostou, que não gostou, apontar o dedo e a porra toda, mas sei lá, velho, na real o que rola é meio de hipocrisia, não é mesmo? E no final das contas, esse é só mais um videozinho na internet falando sobre um assunto polêmico, que vai ser visto por algumas pessoas e esquecido daqui a alguns dias quando aparecer uma outra polêmica pra eu fazer mais um vídeo. No final das contas, a galera só está interessada mesmo em bater boca, tá ligado? Em você feirar umas com as outras, e praticar sua briguinha diária sobre qualquer coisa que aparece na internet. Enfim, eu já espero aqui embaixo pelos comentários das pessoas que sabem demais se são picas da galáxia. Ou de gente que não sabe nada, mas finge que sabe tudo mesmo não sabendo, e tendo consciência disso. Gente me xingando por qualquer razão, me apoiando por qualquer razão, batendo boca aqui embaixo por qualquer motivo que seja. Ou seja lá o que for resultante de qualquer polêmica. Não vai ser novidade. Então foda-se! A partir de agora, sempre farei vídeo sobre a polêmica boba da semana que aparecer. Vou entrar na dança e me divertir. E fica aqui a minha vã esperança de que as pessoas consigam assimilar ironia e sarcasmo. Só que não, né? Porque eu tô a tempo demais na internet pra conseguir entender que as coisas não são assim. Beijo do tio Eric e que comece a rinha e as polarizações nos comentários aqui embaixo. Falou, gente! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.